Dois, zero, dois, dois, ela vem em mim Não me quer depois disso, que tá fácil E eu bola do galodão, de cantinho se esperando, deixa Eu te pedi uma mamada e tu aceita Isso é desante Eu te pedi hoje, vou te apresentar na sentada do iPhone 14 Mulher realizou tudo O que te pedi hoje, vou te apresentar na sentada do iPhone 14 Isso iPhone 14, tô forte, ela diz que não Seu cabelo eu puxo o forte, na tua check bota o forte Isso iPhone 14, tô forte, ela diz que não Seu cabelo eu puxo o forte, na tua check bota o forte Isso iPhone 14, tô forte, ela diz que não Seu cabelo eu puxo o forte, na tua check bota o forte Mas e se é o DJ Akazin, caralho só lança braba E se é o DJ Serpinha, o moleque é pula Dois, dois, zero, dois, dois, ela vem em mim Não me quer depois disso, que tá fácil E eu bola do galodão, de cantinho se esperando, deixa Eu te pedi uma mamada e tu aceita Mulher realizou tudo o que me pedi hoje Representa na sentada do iPhone 14 Mulher realizou tudo o que me pedi hoje Representa na sentada do iPhone 14 Mulher realizou tudo o que me pedi hoje Representa na sentada do iPhone 14 Esse é o DJ Serpinha, o moleque é boladão O moleque é boladão Mas esse é o DJ Akazin, caralho, só lança braba